Senhor Deus, glória ao Teu Santo e Adorado Nome. A Tua Palavra está se cumprindo integralmente e velozmente em cima desta terra. Tudo o que previu Jesus Cristo, profetizando com muita segurança, já está acontecendo. Nenhum dos eventos previstos tem falhado. Eles simplesmente, diante dos nossos olhos, vão acontecendo. Guerras, rumores de guerras, uma nação lutando fortemente contra a outra. Fome, pestes, pandemias, endemias, pragas. Terremotos, maremotos. A apostasia dos últimos tempos já acontecendo. Homens hereges pervertendo a verdade, blasfemando, espalhando outra doutrina a fim de corromper os santos e as santas e confundir o mundo ainda mais. Os anticristos estão aí combatendo o nome de Teu Filho, a Graça Santa, lutando para converter a verdade em mentira e plantar a mentira com cara de verdade para que haja contendas, questionamentos, enfim, que a sociedade pergunte será que Deus existe mesmo, o ateísmo crescendo, coisas terríveis, pai, como sementes malignas, vão sendo espalhadas na mente do povo. Muitos têm uma mente com terra fértil, acreditam e aquilo tem produzido muitos e muitos frutos de condenação para muitas e muitas e muitas pessoas. Os falsos profetas, os falsos mestres já se introduziram nas igrejas e hoje, se a gente não tiver o discernimento dos Espíritos, seremos confundidos e envergonhados, porque a Tua Palavra diz que para enganar os escolhidos, ou pelo menos tentar, o anjo de trevas conseguirá se converter em anjo de luz. Então, Senhor, vivemos já os últimos tempos. A terra geme, as contrações vieram, a dor de parto é notória, o Senhor está para vir em nuvens de glória, a fim de trazer à luz a salvação para este mundo, confirmando a Sua Palavra, o Seu Evangelho, todas as Suas promessas, na vida de um povo que piamente crê que o Senhor existe, que a Sua Palavra é a verdade e que não há outra doutrina compatível com a que conhecemos e pela qual Te servimos. Te pedimos, Senhor, guarda-nos do pecado, esconde-nos do mal, não deixa que a corrupção nos tome, não permita jamais que neguemos a Tua Palavra. Os dias são terríveis, a tecnologia, as facilidades em cima dessa terra, implantadas nesse mundo, estão tirando muita gente da Sua presença. Os cultos já não são mais os mesmos nas Suas igrejas. Muitos do Seu povo estão distraídos. que o justo não faça parte dessa distração, que ele não seja enganado, que ele não seja ludibriado, que ele nunca tire ou retire os seus pés dessa senda divinal. O caminho é apertado. A paisagem tem hora que não ajuda, mas é esse caminho nos oferecido, caminho glorioso chamado Jesus Cristo, o caminho, o único caminho que nos leva aos céus. Muitos escolheram a porta larga, vão descendo a ladeira, estão mais próximos do inferno e da condenação. Mas a Sua igreja pegou uma subida por esse caminho, como dissemos, estreito, apertado. Mas cada dia que passa, estamos mais perto da Sua glória celeste. E Te agradecemos, porque mesmo que o caminho seja estreito e nem todo dia a paisagem ajuda, de vez em quando, Senhor, para conforto e consolo da igreja, a gente vê jardins pela estrada, rios, mares, coisas lindas, porque o Senhor nos concede momentos de felicidade, porque também não suportaríamos se por todo o trajeto fosse só prova, fosse só angústia, fosse só aflição. Te agradecemos, porque a Sua paz se espalha sobre essa terra, chega ao coração dos homens, das mulheres, das crianças, de todos aqueles que o Senhor ama. E por essa paz, nós erguemos a nossa cabeça e vamos dizendo, Deus está conosco, temos prova, temos luta, temos angústia, tantas coisas estão nos acontecendo, mas nós não vamos desistir, porque nessa caminhada, vai caminhando conosco, o nosso condutor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No deserto, é o sol que brilha, é o sol que ilumina os nossos caminhos de dia, de noite, o Senhor é a coluna de fogo, um fogo aceso, que também vai iluminando o nosso caminho, espanta as serpentes, espanta os escorpiões, nos protege dos nossos adversários, acelera a nossa marcha, e assim nós vamos ficando cada vez mais perto do céu, nos mares, nas agitações. É o farol que também nos ilumina, a sua luz vai longe, e ela brilha, e brilhará, até que a sua igreja ancore o barco, no porto da salvação. Oh Senhor, te damos graças, porque nesses últimos tempos, também tem se cumprido o que está lá em Atos dos Apóstolos, onde fala que nos últimos dias, os velhos terão sonhos, os mancebos terão revelações, homens e mulheres profetizarão, o seu Espírito será derramado, o seu Espírito Santo, para que a igreja não se perca, tenha um norte, tenha direção para todos os seus passos na face da terra. Ajuda-nos nesses últimos dias, a tomar as decisões corretas, ajuda-nos a superar as provas, as angústias, as aflições, as dificuldades, não tem sido fácil a nossa vida aqui, Senhor, o pobre está sofrendo, os alimentos estão caros, a vida tem um custo muito alto materialmente, falando, Senhor, quantas famílias estão privadas do melhor, comendo ali, bebendo ali do que é mais simples, outros nada tem para colocar na mesa, estão nesses dias vivendo pela Tua misericórdia, encontra esses Teus filhos, alimenta-os com a Tua Palavra, e prepara para todos eles o que é necessário, para ter uma mesa digna, Senhor, porque triste é a fome, triste, Pai amado, é saber, Pai amado e santo, que está faltando um leite, um pãozinho, a coisa mais básica da vida, então ajuda o pobre, ajuda o necessitado a enfrentar esses últimos tempos, e que mesmo no meio da prova, ninguém blasfeme, ninguém fale o que não deva, mas que sejamos um povo de oração, compreendendo a situação, porque estamos no funil, Senhor amado e santo, e nesse funil vamos precisar de muita sabedoria, de muita compreensão, para entender o que está acontecendo, porque, Pai, até nas igrejas, como falamos, onde era antigamente um lugar de conforto, virou em alguns lugares desfile de moda, conversação, o ministério, o Senhor se apoderou, ali, de uma posição, como se tivesse assentado num trono, muitos homens se venderam, para o poder, para a soberba, para a altivez, para as vaidades, outros, considerados pastores, vendem a igreja, compram a igreja, tudo virou comércio, Senhor, nós já estamos chegando num tempo, que vamos vivendo pela fé, é homens cobrando para pregar a palavra, mulheres e homens cobrando, Senhor, para contar um testemunho, para cantar uma canção, que foi feita ali para levar paz aos homens, mas tudo está virando, Senhor amado, o comércio, tudo se compra na igreja, Senhor amado e santo, então, nós te pedimos nesses últimos tempos, Senhor amado e santo, cobre-nos com o teu sangue, o seu sangue tem poder, ó Deus, livra-nos dos males desta terra, dos males dessa vida, não nos deixa cair na corrupção, Senhor, pelo amor do teu santo nome, a vinda de Cristo é breve, os sinais se cumprem, tudo vai batendo, tem hora que a gente quer ficar triste, Senhor, por tudo que acontece, mas de repente a gente fique alegre, tristes de verdade deveríamos estar, se tudo o que está escrito na palavra de Deus, nós estivéssemos se cumprindo, se tudo fosse uma grande mentira, mas é tudo a verdade, e nós temos uma certeza muito grande, debaixo dessa verdade, dessa realidade, está uma igreja que o Senhor protege, uma igreja que o Senhor ama, e essa igreja vai sim, em nome do Senhor dos Exércitos, vencer o mal, e alcançar a glória prometida, graças te damos, Pai, por mais essa oração, temos a certeza de que o Senhor nos ouviu, de que o Senhor vai nos guardar, ó Deus, e quando chegar o tempo do fim dos tempos, vencendo tudo, vamos herdar a coroa da vida eterna, nos reencontrar com as pessoas que tanto amamos, e que já estão aí com o Senhor, e será uma festa eterna, grande festa haverá, quando a igreja alcançar o porto da salvação, o porto que está ligado a cião celestial, depois de tantas tempestades, depois de tantos balanços nos mares da vida, nosso barco ancorará no porto da salvação, ali estarão os anjos, para recepcionar a sua igreja e Cristo, vamos entrar na sua glória, as portas do céu se abrirão, os anjos nos recepcionarão, as bodas serão executadas, realizadas em fim, e vamos, Pai, para todo sempre, cantar o hino da vitória, louvar o teu santo nome, acaba aí a perseguição, a calúnia, a dor, o sofrimento, todos os problemas, a felicidade será eterna, ó glória, é isso que nós estamos aguardando, é por essa causa gloriosa, que estamos lutando, tudo te pedimos, por tudo te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive para sempre. L鐵, e oкі, Amém. Amém. Amém.